Já são 120 dias sem chuva em quase todo o estado e qualquer faísca pode causar um incêndio como este nesta rodovia próximo à Goiânia. É uma região que tem chacras, tem casas, uma floresta ali que provavelmente vai ser consumida por esse fogo também. Nesta fazenda, os animais foram recolhidos às pressas por causa do fogo. Até uma bituca de cigarro pode dar início a um incêndio sem controle nesta época do ano. Mas a maioria começa, segundo a polícia, na tentativa de se fazer uma queimada controlada, o que é crime sem autorização do órgão responsável. Um homem foi preso em flagrante depois de atiar fogo em uma área às margens da BR-153. Trabalho para os bombeiros, que levaram horas para controlar as chamas. Olha a proporção que esse incêndio tomou. Isso é um crime. Quem está ao volante convive com a fumaça e o medo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para passar, se tem faísca, alguma coisa, se tem perigo do carro pegar fogo. A gente fica com medo mesmo. Quem dirige pelas estradas goianas deve redobrar os cuidados. É o alerta feito pela polícia rodoviária. Fechar as janelas dos veículos para não inalar a fumaça, acender os faróis baixos, diminuir a velocidade e manter distância do carro da frente. Jamais parar no meio da rodovia, procurar parar no acostamento e após parar, ligar ali o pisca-alerta para sinalizar a sua localização de parada. Obrigado. 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 Obrigado.